Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai trazer uma corrida aqui de BMX com a participação aí do Thiago, do Biel, do Prince e do Vitor, fala galera Fala galera, mas eu não tô na corrida porque eu caí e o Metronás tá abogado Aí galera, salve E aí galera, salve pra todo mundo Essa corrida delícia Olha que corrida delícia É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Esse é o bichão mesmo hein, doce Ih, errei Errou Vamos por isso, na moral hein Galera, o carinha mais foda daí não tá aí né Pena velho Então é Mais foda dos foda É mais foda que é foda Pulei errado É burro que cai do prédio sem paraquedas e morre velho Meu Deus Que loucura essa corrida Mike Bicha também Ah não, mano, caiu no final Eu vou devagar aqui velho Você é louco cachoeira Ah não, ah mano, errei caralho Errei caralho Ai que burro, dá zero pra ele Errei moleque Ah mano, o cara não obedece Coringa Ah não, no finalzinho eu caí Faleceu O César ele usa Eu uso o hack Ele usa macumba pra ganhar as corridas Então Eu só falei a verdade Né César Eu uso o hack moleque Que ninguém ganha Toda corrida Toda corrida ele ganha o primeiro Acabou Ele é cagado Já era Quem tá aí Em segundo Vou tomar NC Vai tomar NC Vai tomar o grandão Errou Errou Ó o Biel Ó o Biel Ó o Biel Cagado Passou tudo No No caio Porque eu não tô aí É porque você não tá aqui Né Thiago Não, é porque eu não tô aí Senão eu ganhava em primeiro Só pra É, tomou Sei que o primeirão aqui, né Tomou Tomou NC Tomou o grandão É, cês vai zoando Quando for corrida de carro Cês vai ver De carro aqui, véi De carro eu perco, né Porque o carro não tá tomado no máximo Para, para Você tomou o grandão Bom, galera Espero que vocês tenham curtido Quem gostou Deixa aquele like Pra avaliar o vídeo Beleza Adicione os favoritos Compartilhe nas redes sociais Pra ajudar na divulgação do canal E quem for novo por aqui Faça a inscrição Pra não perder os demais conteúdos Certo Por hoje é só Falou Valeu Fui Tchau 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 Hey, to me.